Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar a excelentíssima vice-presidente da Câmara Municipal de Lamego, assim como os restantes autarcas, a excelentíssima senhora reitora da Universidade Aberta, muito prazer, que não conhecia, a excelentíssima coordenadora da Comissão Organizadora do FIES 2023, excelentíssimo senhor coordenador de doutoramentos de estudos globais e todos os presentes. Os tempos que vivemos são de mudança e quando falo de mudança, refiro-me concretamente aos movimentos de mudança que ocorrem nomeadamente na realidade política, económica ou social, na educação, como não podia deixar de ser, e na diversidade. Segundo Dunn, no man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Pelo que a realização de eventos científicos e culturais que congregam esforço de várias instituições, entre elas a Universidade Aberta, as Câmaras Municipais de Lamego, Armamar, Baião e Peso da Régua e o Cefopalarte, enquanto entidade formadora, em prol da construção de um conhecimento que privilegia a interação entre o local e o global, são sempre de salutar. Faça uma sociedade global e competitiva, dominada, como todos nós sabemos, pelas tecnologias de informação e comunicação, uma sociedade em constante mudança, em que os conhecimentos científicos, técnicos e sociais, hoje válidos, deixam de medecer de um momento para o outro. Há de preparar para este mundo em construção, desenvolvendo literacias múltiplas, nomeadamente a leitura e a utilização das tecnologias de informação e comunicação. O mundo global e tecnológico em que vivemos tem exigido respostas inovadoras, em consonância com as necessidades da coletividade de hoje, dos nossos alunos. E este fórum, acreditado como curso de formação com a duração de 15 horas, ao pretender desenvolver uma compreensão crítica da relação entre livros, bibliotecas e leitores, nerd da globalização, afigura-se como uma dessas respostas. A vida é uma longa viagem de aprendizagem e embarcamos, de aprendizagens, queria dizer, e embarcamos em várias viagens cujo destino desconhecemos. Da mesma forma que o professor da era digital embarca em constantes e distintas viagens, ensinando e facilitando a aprendizagem dos seus alunos, viajando também ele próprio, em busca do aperfeiçoamento constante, aproximando-se da sua realidade, conhecendo os aprendentes, as suas expectativas, interesses, estilos e ritmos de aprendizagem, adequando metodologias e recursos e procurando inovar de forma a proporcionar momentos de aprendizagem, estimulantes e motivadores, todos os participantes neste fórum terão a oportunidade de encetar uma viagem assente no diálogo, na reflexão e no debate construtivos em torno de dez eixos, criando conhecimento crítico e capacidade de intervenção no âmbito da construção de uma sociedade global sustentável, ecossuficulturalmente. Segundo Ana Quinlan, os limbros são o avião e o comboio e a estrada, eles são o destino e a viagem, eles são o lar. Por sua vez, todos nós, nomeadamente nós professores, temos o poder e o dever de dirigir o nosso navio ao sabor dos ventos da mudança, que nos são favoráveis, contrariando e ultrapassando os ventos adversos, abrindo novos caminhos, enfrentando desafios, superando as adversidades e problemas com que nos debatemos frequentemente, até atingirmos o nosso porto seguro. O de uma escola justa e inclusiva, que conduz ao sucesso de todos os alunos, encarando-os a todos como diferentes. Desejo a todos um bom fórum. Obrigada. Obrigada.